A decisão, em caráter liminar, pede a retirada imediata das notas que classificavam os consumidores como bons ou maus pagadores, além de 50 milhões de reais em indenização a ser revertida para um fundo estadual do judiciário. Essa ação, constatando o Ministério Público, a prática abusiva da Serasa, da empresa, quanto à utilização dessa ferramenta, desse sistema de score, esse banco de dados, o Ministério Público, em síntese, ingressou com a ação civil pública no início do mês, na defesa dos interesses de toda a coletividade consumidora. Este advogado, que acompanha 150 processos contra a Serasa, explica que novas ações estavam impossibilitadas porque a empresa já havia retirado a informação do ar voluntariamente, devido ao grande número de ações na Justiça do Estado. Essa decisão liminar da ação civil pública só veio a confirmar a conduta que eles já tiveram no passado. A decisão liminar é válida para todo o país e, em caso de descumprimento, prevê multa diária à Serasa no valor de 500 mil reais. Apesar disso, a ação civil pública não deve trazer prejuízo aos demais 70 mil processos semelhantes em andamento na Justiça catarinense. Liminarmente, o Ministério Público conseguiu mostrar ao Judiciário realmente que há fortes indícios de que essa prática, de que a utilização dessa ferramenta se constitua numa prática abusiva. Só valerão as pessoas que obtiveram a sua consulta individualizada no Serasa anteriormente. Apesar disso, o Ministério Público conseguiu mostrar ao Judiciário realmente que há uma consulta individualizada no Serasa anteriormente. Apesar disso, o Ministério Público conseguiu mostrar ao Judiciário realmente que há uma consulta individualizada no Serasa anteriormente.